Eu falei que eu subia, porra! Aí, o povo só quer saber de brutalizar, é, é o Kikarden, é subidão, e a gente fica aqui, pau de rateando, a galera lá, tá em cima. Todo mundo, pau de rateando. Ela é a primeira. Não, é a primeira. Não, é a primeira. Não, é a primeira. Não, é a primeira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto